Ronaldo Gomes, Arnaldo Gomes da Silva, vai embora com Deus e Nossa Senhora, mineiros Aproveita o povo, aproveita o povo, o poderão você também O meu povo dá praza aí, bate palmas pra ele O meu povo, seu linda, boa, mineiros, pode pegar Quais sou, quais sou Eu sou de Minas, sou mineiro, sizinho Quais sou, quais sou Adão, povo, brasileiro, palmas ao cavaleiro